a mãe da mulher dizer eu sou mãe dela não foi certo ele espancar ela mas alguém tinha que dar uma surra nessa vagabunda não é isso? 381, eu tenho um rapaz aqui do grupo dos nossos ouvintes que ele falou que ele é ouvinte assíduo aqui do programa e é fã de você e ele te conhece dos grupos de bitcoin aqui da Bahia antes dele aparecer e falou pra aproveitar pra você contar algumas histórias a história do abandonar uma puta nua no meio da BR e ela correr atrás do carro dele abre aspas, saia do meu carro, sua puta, é isso ou não? fecha aspas, ele pergunta é isso ou não? qual é essa história? não, eu tô por fora dessa história não o cara bancou aqui um cristão de Deus e agora tem história de puta na BR a história do algemar um maloqueiro no poste porra, essa também não lembro direito não eu sempre andei com arma muito antes de negócio de polícia de ter porte de arma, eu sempre andei com arma eu tinha caca estadual, há 20 anos atrás eu tirei CR, meu irmão, eu tirei CR estadual eu tive que me declarar eu tenho 42, com 21 eu já tinha um carteirinha de caçador por subsistência pra abandonar com espingarda eu nunca gostei muito de negócio de flanelinha aí o cara vamos lá, eu quero ver aí o flanelinha cresceu pra cima de mim eu peguei a espingarda eu digo, você vai morrer agora, vagabundo abraça o poste aí eu gemei o cara ali e o porra começou um monte de gente na rua veio, não se chamava atenção eu digo, porra eu digo, rapaz, como é que eu vou fazer pra disciplinar esse cara agora? eu digo, eu vou te enrabar aí o cara, não, aqui não na frente de todo mundo, não eu digo, porra, se fosse escondido você deixava que conversa é essa? aí começou a gente vai chamar a polícia, não sei o que aí eu peguei meu carro e fomos embora aí eu soube, depois que 6 horas depois o bombeiro tirou ele do como é que chama? do poste sensacional eu só vou ter aquela pressão, não é isso ou não, vagabundo se eu voltar aqui eu vou te enrabar e tal, não sei o que vou lhe enrabar e o já lhe enrabei é isso, mas é isso isso foi muitos, muitos você viveu uma vida bem hardcore não, pô, mas vem a cá o fulano da linha vem a cá, bicho você vai aceitar que na sua rua o cara fica lhe ameaçando com pedra, véi tá certo ou não quando eu vim morar aqui em São Paulo eu dei tiro na rua inclusive tinha uma delegacia na rua ali na frente da Mackenzie os pivete vieram pra cima de mim ah, não sei o que e tal porra, inclusive os caras da delegacia saíram e tal ouviram o tiro nesse porra essa não sei o que e deixaram pra lá você tirou pra cima? não, tirei pra ele mas não pegou não não se dá tiro pra cima só a única situação legal de dar tiro pra cima a única situação legal de dar tiro pra cima é o militar em posição de de, 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 de quando o cara tá de guarda lá como é que chama isso? é dentro do direito militar civil nunca dá tiro pra cima é ilegal você tá inclusive jogando uma bala em um galeatório que você pode matar mandando inocente acerta no apartamento no joelho como é aquele negão tira no relógio e no coco é no peito e na cabeça se você não tem motivo pra matar alguém você não tem motivo pra atirar, não é isso? mas você já deu um tiro no joelho? nunca, velho é no coco e no relógio se você não tem motivo pra matar alguém se não há uma ameaça letal a você se não há uma ameaça letal a você você não deveria atirar você não deveria atirar mas voltando o cara tá com a pedra me ameaçando isso é uma ameaça letal pedra mata? não pedra mata não? pode matar acabou com a história pedra mata ou não mata? mas ele dá pedra no seu carro, né? não, o cara com a pedra na mão ele pode meter em mim não é isso ou não? pode ou não? sim ele vai até te concordar o cara com a pedra é um cara mal do que eu com a pedra ele não pode me apagar ali ou não? sim Davi matou Golias ou não? Davi matou Golias ou matou? matou mas na verdade não foi com a pedrada, né? ele pegou a pedra ele pegou a pedra pra o cara cair aí depois ele pega a própria espada do cara e mata ele que é a eliminação suprema se você tá armado e vem um cara com a pedra é uma ameaça maior do que você tá desarmado, não é isso? ele pode inclusive tomar minha arma com essa pedra, não é isso? pode tá pois é é isso a primeira mentira voltando a primeira mentira não, não tem mais histórias a primeira mentira calma aí tem mais histórias da época punk rock de 381 mandar um pedinte segurar um taser e apertar por uns trocados não ele não aguentar e sair correndo você fazia isso? é o seguinte o cara segurar um taser por 10 segundos você dava um trocado olha o seguinte eu trabalhei no IBGE eu fui concursado no IBGE eu comprovadamente eu ouvi pessoas que inclusive comprova e tal mostrava que o cara era mendigo ganhava 5, 6 salários mesmo trabalhando 2, 3 horas por dia esse cara não tem mendigo, meu irmão que tem patrimônio de milhões o cara não larga o ponto dele lá a maioria das vezes esse nosso é um comércio os pontos bons de mendicância aqui o cara não tá precisando porra nenhuma isso aí é fraude os caras só estrangem no atário na época que o Brasil tinha alguma decência mendicância o cara homem inteiro podendo trabalhar mendigar era crime, porra não sei se você lembra dessa época tinha, era lei da vadiagem porra, e você acha isso correto? um cara de 1,90m ficar pedindo dinheiro pra uma senhora saindo do banco o cara tava fazendo uma ameaça implícita não é isso ou não? vagabundo, porra sim aí, depois que eu entendi que a maioria das pessoas era um comércio eu criei um critério próprio pra descobrir se o cara realmente precisa do dinheiro taser por 10 segundos não, eu andava aquele cacete não é isso? que tinha um choque eu disse, olha bicho eu acho que você não precisa do dinheiro mas eu, como cristão eu tenho que meu mestre sensacional meu mestre me ordenou que fizesse que fizesse como é que chama? a caridade, não é isso? tem um teste prático aqui você vai segurar enquanto eu conto até 10 aqui se você segurar eu lhe dou 10 reais cada segundo que você segurar aqui eu lhe dou 1 real porque você vai provar que tá precisando mesmo você tomar um choque de não sei quanto mil amperes é uma luz de volts porra, você você vai, rapaz podia ser um beliscão bicho você sente seu rim, velho você sente o formato do seu rim é um choque miserável rapaz o que é o caralho o que é o formato do seu rim normalmente normalmente o cara nem queria o dinheiro depois o cara só ia embora não é isso ou não o cara um segundo ele já não trancava não, mesmo que ele segurasse os 3 segundos, meu irmão o cara não queria mas eu tome o seu dinheiro não quero mais você estar correndo não é isso ou não o que é? mas você concorda que o formato não, essas armas de choque ele fazia o jackass na Bahia essas armas de choque ele foi o precursor do jackass isso é não letal, porra é não letal o cara não vai morrer por causa daquilo ou não porque a amperagem é bem baixa a voltagem é alta a sua sensação de choque é brutal não entendeu o que eu to dizendo se o coração do cara tiver mais ou menos ele vai se o coração do cara não tiver bom ele vai, pô se ele tiver tomado a Pfizer já era nós não tínhamos vacina naquela época isso foi há mais de 20 anos atrás o que? não tínhamos histórias de Renato sensacional rapaz, você que é uma história boa da polícia que você vai buscar? essa se os caras botavam vira a corte essa vai bombar uma situação de um cara que quebrou a boca da mãe e eu ainda apaguei pau e disse que o cara tinha razão quebrou a boca quebrou a boca e quebrou os dentes da frente da mãe você já viu uma situação dessa? não como é que foi? é hum hum nem sei se eu digo a cidade aqui que pode dar problema foi no Líbano é isso chegou um chamado lá de negócio de de danos materiais de negócio de briga de família só que o lugar era uma merda nem chegava a carro uma área rural longe pra caralho aí eu tive que ligar pra pessoa como é que chega aí você sabe usar o WhatsApp e mande a localização e tal que o que tem aqui na guia não dá né aí a mulher não rapaz não sei o que eu digo mas foi o que aconteceu aí seu filho é usuário é vagabundo o que acontece tem usuário que dá pau na mãe não é isso? rouba a mãe pai e tal inclusive acontece muito dos irmãos simularem o suicídio de irmão se você chegar pra sua mãe e dizer mãe eu matei o vagabundo ladrão que ele tava lhe dando pau e lhe roubando ela vai dizer que morreu aqui foi você vagabundo era você ele era doente não é isso que a sua mãe vai dizer provavelmente foi você? sim mas voltando aí o a mulher lá disse assim ah ele é trabalhador ele bota dinheiro dentro de casa eu sim mas foi o que? ela queria roubar você ele queria não sei o que lá aí eu explique direito rapaz o que aconteceu isso aí não sei o que aí ela chegou ah você até mim eu faço o que eu quiser aí eu digo eita porra tem uma coisa muito errada nessa conversa aqui não é isso ou não? nossa ela falou isso isso eu digo me explique direito isso seu filho lhe comia ela não rapaz não é isso não eu fui fazer programa e ele quis botar pra fora dentro da casa aí eu e o brother dela que tava pagando 50 conto certo? mas rapaz seu filho lhe dá dinheiro como é que você faz programa dentro da casa do cara? ela não porque morreu o cara morreu o marido dela e como é que chama? e não tava recebendo o INSS ela apertando o filho pra dar mais dinheiro do que ele tava dando e pra humilhar o cara a mulher de lascada pra humilhar o cara que não dava o dinheiro que ela queria ela foi fazer programa na cama do pai na frente do cara ele não sai daqui da casa não é isso ou não? ah então ele honrou o pai honrou o pai que é uma falecida não ele falou se você quiser dar você vai dar na casa do caralho na cama de meu pai não é isso ou não? eu também sou dono dessa casa não é isso ou não? e rebentou ele na porrada aí a mãe pegou um pau pra defender o cara dando um pau nele ele foi pra tomar o pau da mãe quebrou a boca da mãe e depois ele disse assim olha ali deu um pau no cara eu vou sair daqui mas tudo que eu botei eu quebro geralmente esse negócio de tocar fogo e quebrar o corno tá quebrando a porra que ele botou sim 90% das vezes você pergunta a qualquer mulher essa cama que você comprou essa televisão que você comprou você prefere quebrar ou deixar pra amante ela vai dizer o que? quebrar é isso normalmente ela é de danos materiais você chega pra parte lá e diz assim vem cá tem pica na jogada foi o corno que pagou não foi? foi o corno que pagou é, foi né? você diz não, ele pagou duas prestações da entrada, né? sim, mas voltando o cara tá errado de quebrar as coisas se aquilo ia ser um brega não ia ser mais a casa do pai e da mãe dele eu vi um cara que ele construiu a casa e a mulher expulsou ele de casa ele voltou com marreta e quebrou a casa inteira que ele mesmo construiu pra não deixar pois que a terra não era da sogra é isso mas voltando é se ele tivesse filhos com a mulher fazia sentido deixar a casa não é isso? fazia pois é se não deixou filho não ofereceu nada a ele exato mas voltando é foi o que a gente conversou na fertilidade e fecundidade mas voltando mas você encontrou o cara calma a mulher queria que flagranteasse o cara ele disse tá na casa de minha mãe ali ó você foi lá deu uma medalha pra ele calma eu não tinha entendido a situação completa ela só tinha dito que ela tinha direito a se prostituir não sei o que lá e tal aí na hora que chegou lá o cara saia da casa quem saiu da casa foi a mãe dela ela disse assim eu sei que o que ele fez foi errado mas alguém tinha que dar uma lição nessa vagabunda a irmã dele falou isso a mãe dela falou isso a avó dele então é isso a mulher tem autoridade sobre a filha ou não? sim você tem uma situação dessa você vai flagrantear um cara desse? a matriarca da família falou né você tem condição de flagrantear um cara desse? não aí ele disse pode sair aí que a gente não vai aprender ele não eu disse rapaz você sabe se a PM chegasse aqui e você queria saber de conversa você ia pra cadeia se fosse preso porque ia quebrar a boca de sua mãe você acha que ia fazer o que ele era trabalhador ele era trabalhador com carteira assinada você acha que seu empregador quando você voltasse da cadeia daqui a seis meses ia te empregar de novo o espancador de mãe esse presidiário hein e agora salvei sua vida seu vagabundo é isso mas se você quiser continuar de boa agora sua mãe é essa velha e aquela ali você nunca mais pisa na casa dela e dirige a palavra não é isso? a história de Jesus começa e termina com com a adoção não é isso Tiagão? sim foi uma boa solução ou não foi Petri? foi porra você foi bem pro cara você ia até prender o cara dar uma flagrante no cara você ia acabar com a vida do cara era capaz do cara morrer porra ou virar vagabundo pior ainda virar um bandido ou não porra você salvou uma alma é isso você concorda comigo que a solução era essa aí ou não? não boa saída não que você concorde com a violência que ele fez mas na situação que você tava ali mas eu não sei se eu não concordo não você não concorda não Bora? você ia deixar sua mãe se prostituir por 50 contos na cama de seu pai que morreu no mês passado? jamais você ia dizer mãe não venha mas se você vier você vai tomar também não é isso ou não? na minha você pode foi o que ele falou você pode dar onde você quiser não mata onde for aqui não eu também sou dono dessa casa não é isso ou não? ainda mais com a avó e do vovó e com a véia dentro não a véia foi outra casa o cara fugiu pra dentro da casa da véia pra não ser flagranteado não não ninguém vai dar pau na véia não é isso ou não? sim o que? e a véia protege o neto não é o meu neto aqui não mas aí é que tá a mãe da mulher dizer eu sou mãe dela mas ela mereceu não foi certo ele espancar ela mas alguém tinha que dar uma surra nessa vagabunda não é isso? porra o que? o moleque era o que? novo? tinha quantos anos? tinha uns 20, 21 anos o cara tinha 12 anos de carteira assinada e a mãe uns 40 e a véia uns 60 a véia uns 60 a véia uns 65, 70 anos entendi histórias do Brasil porra esse cara é mais do que nunca conhece o Brasil conhece o Brasil é isso é tipo assim o Brasil é uma boca da mãe porra é uma coisa que você tem que se fuder não é isso ou não? agora você tem que ver o que aconteceu de fato não é isso ou não? o que você escuta o cara batendo a lã a princípio você escuta o cara tá errado vagabundo não é isso? mas daí você vai ver o caso certo que ano foi isso aí? porra véi se eu disser o ano os caras vão saber onde eu trabalhava não é isso ou não? sim mas não foi tipo assim 20 anos atrás não tem não, eu tenho 17 anos de polícia não pode ter sido 20 anos atrás 20 anos atrás é o esquema do choque não é isso? 20 anos atrás é o esquema do choque na BR saia de meu carro não tem uma coisa fazer isso como polícia que aí vai dar tortura a porra toda não é isso ou não? sim sim